Essa questão de Eliseth Cardoso foi a seguinte, um de meus companheiros, Carlos Gil, habitava um quarto, ele morava longe, a condição não era fácil, morava na boca do mato. Quando ele ficava até muito tarde na rua, ele ocupava um quarto na rua do Resende, não me lembro o número, me lembro que era ali, a gente de Mendiçá e André Cavalcante. E ele ocupava um quarto lá, um belo dia ele chega perto e me diz, olha como é que tem uma questinha lá naquela casa, na edificação, estava em alguns quartos lá e tal, e a dona da casa, uma senhora lá, pediu, sabe que eu toco, deus enquanto estou treinando meu cavaquinho lá e tal, durante um dia, pediu para a gente lá tocar um bocadinho, perfeito, vamos lá, vamos lá. E estava um senhor profundamente feio e antipático, e depois eu vim a conhecer com uma grande alma, chamava o senhor Jaime Cardoso, ou de gato, ou de lato, tinha umas manchas dormindo dentro, se de bexiga, ou se de sardas, porno, cara, peguei a fechada. Então, começamos a tocar, ele começou a esboçar um sorriso. E, de repente, ele pegou, olha, eu tenho uma filha, que gosta de cantar. O senhor quer ouvir? Pois não. Eu tinha 18 anos nesse tempo, mas já me chamavam de senhor, porque eu sempre fui um pouco lalau, sempre um metro setenta e cinco, tal, estou com um metro de oitenta e dois. E, chegou aquela menina, garotinha, engraçadinha, tal, bonitinha, tal, sanguidantezinha, tal, meio tímida. Eu disse, canta aí, menino, que você vai cantar. E ela começou a cantar um samba, que eu, sinceramente, não me lembro qual foi, mas eu fiquei doido, com o jeitão dela cantar. Um negócio gostoso, como ainda não tinha ouvido. Ô, cavaleiro, a sua filha, será que não quer cantar no rádio? O homem fechou a cara pra mim, abriu o paletó, e de cada lado tinha um trinta e oito pendurado na cintura. Isso não é brincadeira, não. Ele era fiscal da prefeitura, e tinha sido investigador de polícia, se não me engano. Ele exerce, por ocasião do seu desenvolvimento, por rigidar talvez algum engano meu. Eu olhei aquilo. Bom, eu permito. Mas o senhor fica responsável pelo que vier acontecendo. É uma parada. Eu conheci o meu gado. Sabia onde estava me metendo, corri um risco muito sério. Mas lembrei a menina. Me lembro que só tive um ensaio com ela em casa, pequenas correções de dicção. Agora, geralmente, essas últimas sílabas, geralmente nenhum cantor diz, né? Fica por conta da imaginação que quem ouve. E levei a Elisete para a Rádio Guanabara, e apresentei a Alberto Mendes. Ela estreou em... Aqui o Orlando Silva, que já é outro detalhe. 18 de agosto de 1936, programa Suburbano. Ela não ganhou um tostão, e eu ganhei 30 mil reais. Lembro-me que ela cantou um samba de Luiz Bidancur, que era mais ou menos... Eu não sou cantor, dizia assim. Quero saber a razão Do ódio que guardo de ti E sabe de uma coisa? Que ela canta isto até hoje. Não canta e vai. E pelo conjunto. Ela sabe qualquer música que tenha cantado até hoje. É uma memória prodigiosa. Eu não me lembro. Ela canta tudo.